Ter um hábito intestinal adequado representa uma peça fundamental para o bem-estar das pessoas, além de contribuir na prevenção de doenças intestinais e desempenhar um importante papel no sistema imunológico. A saúde intestinal é o tema do nosso quadro de hoje. Bom dia, Raquel, mais uma vez seja bem-vinda ao nosso Piauí no Ar para falar de um assunto que é tão recorrente e, claro, pedido do nosso telespectador. Com certeza. Bom dia, é muito bom falar sobre saúde intestinal que é o nosso segundo cérebro. Se a gente for pensar e falar sobre o intestino, aqui a gente vai passar o programa inteiro e não vamos falar tudo, mas é muito importante a gente fazer um resumo para a população saber entender a importância que temos na melhoria da digestão, na alimentação. Para ajudar a gente nisso, nós temos algumas cartelinhas no ar para você. A nossa primeira na tela do nosso Piauí no Ar. A saúde do intestino pode influenciar ao... Humor. Humor, não é isso? Imunidade e humor, é isso mesmo? Sim, com toda certeza. A gente tem que entender, eu digo que o intestino é o primeiro cérebro, nem o segundo. Porque a gente tem que entender que tudo que metaboliza pelo intestino vai agir diretamente na tua saúde como um todo. Então, melhora do cérebro, melhora do humor. Se você come algo que te produz dopamina, que é o bem-estar, com toda certeza você vai ter um humor melhor. Se você consome alimentos ultraprocessados, que dificultam a digestão, com certeza você vai ter um problema de inchaço, distensão abdominal, uma desbiose intestinal, que é uma... umas patologias relacionadas ao intestino. E isso vão favorecer com que você tenha estresse, piore a sua imunidade e diversas outras funções que seriam para ser ótimas no nosso organismo. Hoje é até difícil encontrar alguém que não tem alguma condição relacionada ao intestino por conta da alimentação, né? Em rodas de conversa, tem sempre alguém reclamando de algum sintoma em específico e geralmente está ligado à alimentação. Com toda certeza. Eu digo que 70% a 80% dos pacientes que eu atendo tem ou desbiose intestinal ou tem um problema relacionado à digestão. Seja por conta da falta da ingestão de alimentos saudáveis ou algum problema metabólico mesmo. Tá aí cartela de número 2 na tela pra você que acompanha aqui a nossa programação. Quais os melhores alimentos para manter a flora intestinal equilibrada? Tudo certinho, tudo em dia. Bom, a ingestão de água é crucial. Então tem pessoas que somente com a ingestão de água facilitam, melhoram o intestino, esse trânsito intestinal. Mas a gente tem as fibras, né? Alimentos que contêm vegetais. Tem a questão do iogurte natural, que eu sempre estou prescrevendo ali como algo que é natural. Você encontra facilmente, você até prepara em casa o iogurte natural e consegue ter essa melhora do intestino, do trânsito intestinal através de alimentos saudáveis e bastante água. E o iogurte natural dá pra fazer várias receitinhas, né? Sim. Se você não gostar do sabor azedinho, né? Aquele sabor que nem todo mundo gosta porque não é doce, dá pra bater com frutas, dá pra botar com uma aveia, dá pra fazer diversos tipos de receitas. Esmult, por exemplo, pra facilitar a ingestão. A ingestão. Vamos à nossa cartela de número 3, na tela pro nosso telespectador aqui do Piauí Noir, 7h25 da manhã. Lembrando que você pode interagir aqui com a nossa programação, mandar sua mensagem, sua dúvida, combinado? Olha só, como a alimentação pode impactar diretamente na digestão? Quais as mudanças aí que a gente pode fazer na dieta pra melhorar tudo isso? Bom, é bem o que eu tava falando. A primeira coisa que você tem que fazer é organizar a quantidade de água que você ingere ao dia, porque às vezes é só a falta dela que facilita essa sensação ruim de inchaço, de constipação. A segunda é evitar alimentos ultraprocessados, alimentos que, embalados demais, a gente tem que descascar mais e desembalar menos. Que aí você come alimentos que são ricos em fibras, como os vegetais, como alguns grãos, abacate é uma fruta muito boa pra melhorar a digestão, chia, linhaça, são sementes muito boas que vão trazer, além de benefícios como o ômega 3, que melhora a pele, melhora o cérebro, melhora também o intestino. Então, reequilibrar a alimentação com mais vegetais, mais fibras, mais proteínas de boa qualidade, você consegue ter uma melhora do intestino. Como é que o álcool entra nisso tudo? Ele bagunça tudo? O álcool, ele não está diretamente ligado à dificuldade do trânsito intestinal. Ele já tá ligado à questão de um pouco de desidratação, porque pra diluir a questão do álcool, né, o nosso corpo não é compatível ao álcool, né, não faz essa digestão. Então, a gente precisa de água. Então, aí, utiliza a água do teu corpo pra poder fazer a diluição do álcool, pra melhorar a circulação sanguínea. Então, acaba puxando essa água. E já que o intestino precisa de água pra funcionar, então você tem que triplicar, sei lá, organizar a questão dessa ingestão de água quando se tem álcool. Mas ele também não é muito bom pra saúde. Então, tem que ter esse equilíbrio. Agora, a gente vai lá pra cartela de número 5, que eu acho que é um assunto que a gente tem que tratar aqui, porque tá no dia a dia das pessoas. Como o estresse afeta a digestão e o que fazer pra gerenciar esse impacto? Hoje, todo mundo é meio estressado, né? Exatamente. O que que acontece com a nossa rotina? Eu tinha um horário que eu iria ao banheiro, né, e pela correria acaba que você não consegue ir naquele momento. Então, às vezes, a constipação está ligada ao horário biológico, que a gente chama de funcionamento biológico. Quando você tem esse funcionamento biológico em determinado horário e começa a trabalhar, ou tem uma correria que impeça você de ir naquele momento, e aí o seu corpo não entende muito bem, acaba que naquele dia você não consegue ir ao banheiro no horário biológico. E aí, meio que bagunça. O que que acontece? Mas constipação, você passou do horário, do seu horário biológico, tem que se organizar pra ver se consegue ir a outro horário, né? E aí essa correria do dia a dia afeta, assim, o humor, porque você fica inchado, constipado. E isso, sim, resulta em uma pessoa mais estressada, uma pessoa que não consegue ir ao banheiro, por exemplo, três, quatro, cinco, duas semanas, é uma pessoa que realmente não consegue ter aquela alegria, porque realmente o intestino facilita esse bem-estar físico e mental também. Maravilha! Nossa, eu fico muito feliz pelas nossas conversas envolvendo saúde e nutrição. É sempre uma alegria colaborar com o dia a dia das pessoas, né? E a informação realmente pode mudar uma condição, uma realidade ali vivenciada. Exatamente. Como eu falei, falar do intestino é um assunto bem extenso, mas é um assunto que a gente pode vir a trazer novamente. Você pode colocar sua sugestão de tema pro programa Piauí no ar, o arroba Piauí no ar, e pro arroba Raquel Nutricionista PI, que a gente vai trazer pra vocês. Obrigada, mais uma vez. Lembrando que vai constar aí nas nossas plataformas, depois você pode ir lá e tirar alguma dúvida. 7h29 da manhã, vamos mudar de assunto por aqui, esse foi o nosso Saúde e Nutrição. Tchau, tchau.